Salve! Tranquilão galera, aqui quem fala é o Inei Bom, deixa eu pegar meu shift aqui né, pra A respiração dando aquela enchida e eu ganho aqueles pontos Tô fazendo isso até o Tecive entrar no mapa Porque o Tecive foi muito enrolado Eu aposto que ele nem tá aqui ainda, Tecive Falei? Bom, é o seguinte Bruna, Top e Breno Breno? Oi? Tá indo embora ou não? Tô indo lá pegar a cana de açúcar Por que você tá indo no shift cara? Ah, porque eu tô no sol né mano, tô pegando o tempo Ah, entendeu, só uma pergunta, quantos pontos tu tem? 48 Meu Deus, e tu Bruna? 86 E você Top? O que? Muito legal, é o seguinte mano, hoje vocês serão os Hunters e eu serei o Survivor O meu objetivo vai ser sobreviver como caçador de Ones e derrotar vocês quatro E o objetivo de vocês quatro é tentar me derrotar Óbvio né, tem que ser derrotado, meio óbvio Quem for derrotado, bom, é eliminado né, se eu cortar a cabeça de vocês É, eu te caço hoje? Sim Tá moleque Bom, quando vocês quiserem pular É incrível que vocês são Ones e não tão pegando fogo mano, que merda de Ones vocês Maravilha né? É, bom, vai lá, vai lá Bruna e a Tecive Opa, tudo bom? Quer uma porrazinha aí? Ó, eu quero tirar uma dúvida, por que eu tô com 1.350 pontos? Quê? 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 1.350 pontos Quê? Tô brincando, pegadinha Ah tá, bom 1, 2, 3 e valendo Vamos lá Eu só tenho 6 galera, como assim? Uh, beleza Já ganhei um bagulho aqui que... Você só tem 6 pontos? Só, você tem quantos? Tipo, bastante Pô, o Tecive ele tá atrolando, velho Tentando a saída que ele tá impedindo, velho Usando o block, o Bredo Eu não, vou usar o block, eu vou pegar item, né mano Calma, calma, calma Ah, aqui, aqui, ó Melhor aqui, ó Ah, a sinistra tá ferrada Então Por que você achou isso? Ah, calma Eu tô... Ah, meu balão tinha acabado Eu peguei... Elytra, amigão Elytra Ué, você tá abrindo o block aí embaixo? Eu tive que abrir pra pegar bloco, né mano? Caraca, mas limpa Porque é só pegar o baú, mano? Nem bateu... Ba... Mano, já bateu uns 30 segundos Já? Eu gastei 30 segundos vendo um item? Cara, é assim que funciona? Você falou que já tá valendo? Quê? É, você não falou que era pra contar Eu achei que a gente, tipo assim Podia abrir o block dentro E sair com 30 segundos Eu também Caraca, mano Que bacana Adorei a parte de você Isso é muito legal E aí, né? Tudo bem? E aí, mano? Pô, já falou que avisou Cara, ele tá aqui? Eu tô com fome Vai pra bosta, moleque Eu tô aqui do lado dele, mano Não tá não, mano Você tá louco? É, eu tô vendo o que você tá fazendo aí Tira essa cachoeira Vou dar um boi, mano Quê? Tô brincando É pegadinha, mano Eita, pô, que foda É psicológico É, percebi Porque, bom Você não tava nada perto de mim Aí você tremeu na base, né? Não Você achou que tava sendo observado Não, eu sou bem forte até Eu não tremei na base, não Tipo, eu sou bem, bem forte mesmo Eu não sabia que eu ia ser tão forte assim, não Caraca, meu Deus Você tá de Slayer? Já pegou alguma respiração? Ou coisa assim? Sim Pra caramba A cara dele, ele pegou a respiração do sol, velho Tenho certeza que é a respiração do sol, também Só pode ser a do sol Caraca Vocês acreditam muito no meu potencial, velho Fico feliz Não, eu tô acreditando só só, mano O que é isso aqui? Galera, me perguntei Quantas capas e quantas espadas de pilhagem aqui Ih, e agora? Agora o foco do Breno vai ser outro Aqui, ó Começou Cara, vocês têm noção que até agora não abri uma Lucky Block? Caraca Você tá fazendo o quê? Mano, eu tô, tipo Eu tô explorando, velho E eu tô descobrindo muita coisa foda É, Inicência não vai passar por hoje, não Como assim? Peguei um negócio que vai focar o Ita, velho Vem, porque... Ahhhh Interessante Todo mundo descobriu alguma coisa? Eu descobriu uma coisa muito Sim, galera, eu descobri Não ataquem o... 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 O amarelo O... O amarelo O Zenith O Zenith Não ataquem o Zenith Tá Quer um spoiler? Aquilo é o Zenith Você quer um spoiler? Dá um spoiler pra nós Agora o spoiler Bom, eu já matei um Zenith Cara, você tá forte assim tão rápido? Como assim? Tô Não, não é impossível Foi muito possível Eu não sei como, mas foi muito possível Cara, eu... Ele não deu aquele boost dele gigantesco? Tu, 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 tu Deu? Deu? Sim Caramba, tá bom, hein? Hum, é pra te ter bom normal serve, pá, Dom? Não tenho a menor noção Eu sei que eu já vi uns itens nela que já crafita, pelo menos Cara, eu achei genial aqui Foi instalado de deserto, velho Caraca, real? O maluco dá um dano do cão aqui na gente O Zenith dá muito dano de vocês mesmo? Dá Dá muito dano Que fita Fico mal triste Acho que é porque nós é o Ni Fico triste por vocês, mano É que ele tá com uma nitirinha, né? Nitirinha Meio que dá um dano um pouco maior na gente, né? Com certeza Tranquilo, mano Sabe? Quer ver um negócio? Ah, é, mata ele aqui, mata ele aqui pra mim Mata ele aqui pra mim Obrigado Ô, parceiro Bom Ah, mano, deixa eu em paz, mano Tu me gostas, né, cara? Tu me gostas Cara, tu veio aqui Cara, eu fui mal na paz, mano Eu não entendi nem os... É cinco minutos É dez minutos que eu saio aí Dez minutos, hein? Tem uma regra nova dessa? É, dez minutos Quando eu tô aí, é dez minutos Mas era que eu não sou muito jogador mais não, mano Não sou muito bom não, cara Ah, beleza, eu vou te dar um desconto Vou te dar um desconto Só porque, bom Rapaziada, eu não entendi o que aconteceu, véi Eu vou te dar um desconto Só porque você edita os vídeos Eu não te daria desconto, tem ou não? Aine, precisa de uma pergunta Ah? Como eu sou o Ani Eu só posso fazer moda de Oni Ou eu posso virar o Rengoku aqui? Cara, você é um Oni, né? Eu acho que você só pode usar coisas de Oni Tá, beleza Eu não lembro pra onde eu tinha ido, véi Cara, vocês não estão entendendo a minha sorte Como assim? Me diga qual é ela, então Minha Lucky Block veio mais padre Na direita de compilhagem 3 Aí, gente, tá num deserto cheio de Oni Caraca É, aí é meio foda Cara, meu moda acabou, véi Que droga Aí, pronto É o máximo que tem, mano Cara, eu quero saber como que faz pra mim evoluir, véi Tipo, vocês estão conseguindo evoluir já, por acaso, né? Mano, eu tô com... Eu tô, sinceramente, com 8 packs de DNA de Oni Que? É Mas você matou Oni? Matei Ah! Eu tô com 1 pack e 2 de sangue Oni agora Ah! Caraca Mano, eu também consegui... Não dá um pouco não, mano? Eu também consegui muito sangue de Oni, véi Só que eu não uso, né? Eu acho Opa, aí, Atecife De novo, mano! Ah, mano, eu não consigo fazer nada, véi Tô fraco Ah, meu... Me ajuda aqui, me ajuda aqui Ai, caramba, eu vou morrer Eu tô sem nada E nem morro Fuuu Você tem que caçar ele, Vecife O que é isso? Que pera E eu morro, mata ele aqui Não, gente, tá sacanagem Você vê nem onde você tá, véi Que merda, Atecife Eu não sei se eu matou Ele roubo meu modo Não pode, você vai roubar o modo... Eu nem roubei teu modo, mano Não, toma isso aqui pra você, vai, mano Só porque é você, vai lá Oi, esse modo de tantos olhos é meu, tá? É o quê? Esse modo de tantos olhos é meu, me dá uma coisa Dei Esse modo... Não tem nada a ver com você esse modo aqui, brother Tipo, literalmente nada Nada a ver mesmo com você O que é essa respiração, afinal? É que o... O Inês tá com o olho do... Do... Do Rengoku Ah, então ele tá fazendo a respiração da chama Uau! Galera, relaxa Pra ele ficar forte A gente precisa fazer um manitirinho E é bem difícil Não é não É sim, tem que minerar e pegar uma mineria especial Top, eu acho que não é bem assim que funciona Acho que deve ser algum drop Ou pode ser algum trocador também Você matou não, o Inês, que eu não tô encontrando nenhum lugar onde eu morri Ah, você pode fazer um manitirinho? Não pode não, é impossível Tenho certeza Eu já tô com... Cara, na verdade, eu acabei de descobrir como faz e é bem possível Vai muito da sorte da pessoa, na verdade Ela tem que pegar iron, você disse? É Uh, falando nisso Ah, então GG, vou voltar ali onde tava meus daqui abertos Eu já tinha iron Eu não só tinha pego iron, peguei diamante Eu tenho quatro blocos aqui, ó É, é, então me dá os blocos de área aí, vai Acho que vou fazer um anti-link também Tem vídeo de favor aí, mano Eu poupei tua vida, brother Na verdade, você me matou, né? Mas eu... Você me matou Eu te dei item Você ainda sumiu com o meu modo, que eu não sei onde que tá meu modo, que eu perdi Cara, mas aí é problema teu, eu deixei lá Eu não peguei Você quer brosso, tem que ter que eu coloquei? Não Ai, que modo que foi que eu morri, que eu não vi? Cara, eu tô onde você morreu Nossa, o modo acaba aqui mesmo, Top Uh, ó, eu posso tentar pegar teu modo aqui Cara Em troca, você me dá uns bagulho de item Claro, tranquilo Ele disse que a gente reunir, né, Breno? Uhum A gente pode fazer a forma do Lua Superior Que é o raio negro Tô vendo teu modo aqui, viu, Tensi? Ah, tô colando aí Me dá os aros Pro, como é que faz isso aí, Top? Faz duas nitilin que eu pego o raio pra nós Me dá o... Nitilin do raio negro, você tem que fazer É melhor eu... Nossa, tô morrendo Tá aí Não, pode deixar que eu pego Tá aqui, ó Tá aí teu bambu e tá aí o teu... Você tem comida, mano? É, então vai lá, então Não Comida não tem, não Só tem a minha Aí você também tá pedindo muito, né, amizade Tá pedindo muito, né? Ok Cara, eu sou de vez com um sensor humaninho, cara Um amigo, velho Ô, Breno, se eu tiver sobrando sanguizone aí pra me dar Ó, eu tô com 49 sanguizone ainda Você já tá... já... já... já é o último level? Aham Caraca Tem mais boca aqui, o Inês, se tu quiser, ó Não, bom Pode ser também, valeu Ô, pilhagem aqui tá muito quebrada, velho Pilhagem aqui é muito bom, mano A merda é muito boa Mano, eu posso fazer, tipo, um bagulho aqui pra todo mundo já, velho Eu não peguei uma pilhagem, não sei se tem... Cadê eu? Cadê você? Cadê você? De seu lado Bom, com isso eu posso fazer uma niquirim, tamo junto, Tecílio Nós tamo junto, quebrada Tamo junto, mano Sabe que você é do outro time, né? Sei, cara E aí, Tecílio? Oxi, 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 o que é isso? Cara, eu sou a pessoa que ajuda quem tá precisando, mano O mano tava precisando, velho Eu não podia abandonar o cara Tá certo, assim Tá certo É assim mesmo, Tecílio É assim mesmo que se faz, mano Eu não sei ver uma pessoa sofrer, precisando de alguma coisa ali, mano Cara, eu sou o primeiro que ele vai matar, mas tá ferrado Não, claro que não Porque eu mataria o Tecílio Uma gente boa Depois de ter me matado já uma vez, né? Não precisa matar a segunda de uma vez, não Ai, caramba Que mina maluca Não, nada a ver Você tem que ter comida aí pra emprestar, não, ainda? Depois eu te devolvo? Tenho, mano Tenho, 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 tenho Eu te dou comida, relaxa Obrigado, tá vendo aí, ó É, eu vou gentileza por gentileza, cara Tá, galera Eu troco o iron por que? Eu tenho iron aqui também Você tem iron pra mim? Cadê você, Deus? Me dá mais iron, hein, Tecílio Não, Tecílio, eu tecílio Que que é isso, cara? Eu tenho pra todo mundo Eu tenho pra todo mundo, galera Ah, eu me perguntando cadê meu iron Esse cara fez um golem de neve de iron aqui Não acredito nisso, velho Cara, eu tenho que achar agora uns itens aqui Que eu acho que eu vou achar por aqui, né? Cara, se eu fizer essa aniquirinha Eu vou muito em cima de vocês, velho Vocês podem estar no One 3 Eu vou em cima de vocês de qualquer jeito, velho Pode vir, mano Eu vou em cima de vocês, mano É porque, mano, fazer aniquirinha é muito fácil Tipo... Eu quero que você venha Tenho certeza Calma lá, calma lá Beleza Cara, eu tenho que achar agora só um tipo de item Qual? Se eu falar, aí você vai querer pegar, né? Fala pro seu aniquirinha Cara, por que eu queria querer pegar Se eu não posso ser o rei em Goku? Me explica Faz sentido Se eu te falasse, ia me dar o quê? Nada Mas aí eu ia bolar algo pra falar em cima do que você falar Aí a gente ia ter uma conversa de humanos Tá, guarda essa conversa pra você Você é um One Mas a gente ia conversar... Ah, tá bom, cara Desculpa Perdão, perdão, perdão Tu é um bicho Não, eu não sou um bicho Caraca, não é bicho não, pô Você me afeta também Eu também sou um One, cara Nossa amizade, eu, Inê Tá, você pode ser um One um pouco mais gente boa Mas vocês são One de qualquer jeito Tecnicamente eu sou filho de um homem bonito Que? Muzã? Muzã é bonitão, mano Muzã é bonito mesmo Muzã é engraçado Meu Deus Cara, mas... Ô, o loot aqui é muito OP Ô, esqueleto de merda Loot aqui é muito OP, mano Agora eu entendi o que o Breno tava passando O... O... O que é groto, hein? Ah, não, eu tenho loot Mas é que eu achei agora uma vila lotada de mob Porque eu acho que o de vocês spawna mais em deserto Por ser One Pra mim spawna na vila Por ser... Humano, né? Bom, mas é tipo assim Eu duvido se eu jogar a sua espada na lava Não, não vai rolar Ele é de nederito Brincadeira, nederito não Se fosse nederito eu tava muito contente, véi A minha... Sério? A minha é de nederito Nossa, sabe o que eu peguei, Breno? Hã? 42 obsílias Eu tenho 29 E como que não apareceu aí a conquista? É porque aqui não aparece, não Meu Deus Mano, tem muito mob aqui Tá descomunal, véi Tá muito descomunal Calma aí, eu vou ver se consigo evoluir meu modo já Caraca, tá muito absurdo, véi Tanto de mob que tem aqui Mano, vocês já acharam o Zenitsu, véi Já, eu já matei um já Eu já matei o... O vô do Zenitsu O Zenitsu eu não achei ainda O vô dele eu acho que eu não achei, não Eu achei só... Só ele E ele eu derrotei, tá ligado? O vô dele eu achei um monte Ah, não, o vô dele eu achei Ele troca a inspiração Verdade O vô dele eu achei várias, várias vezes O complicado é que eu acho que vocês não tem isso aí Que ele troca, né? Vocês não podem pegar Não sei, eu acho que coloca ele Vocês são oni, então... Eu consigo coloca ele É, você consegue Cara, você sabe que tem a respiração do raio negro aqui também, né? É, então Tá E quem usa o raio negro é o... Tá bom, mas eu tô falando Você não pega o... Acho que se eu não me engano Pra você ser oni Você não pega o item Não, se for do raio negro eu pego Não, você não pega o item Que você usa pra pegar a respiração Ah, pega sim Respiração fraca Tá aqui na minha mão Não é isso, não Não, é respiração É, respiração Ah, é, 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 isso é verdade Eu tô tentando fazer ele Não consegui, perdão É isso aí Tu não pega o item É por isso que eu não tô nada preocupado em você Com vocês, tá ligado? A questão é disso Não, isso é triste Porque vocês não pegam o item Então, tipo, dane-se Quem pega o item sou eu Porque eu sou Slayer Demorou, mano Então eu lembro isso aqui comigo, Breno Vem cá Ah, isso aqui é o máximo Eu lembro isso comigo aqui, vem cá É forte? Será que tem alguma coisa? Onde você tá? Vem no spawn Não Bom, acho que eu já farmei o máximo possível, cara Só preciso pegar agora um negocinho aqui Só que eu tenho que achar Essa merda desse bloco, cara Bloco miserável pra achar Ah Tô aqui em top Tô indo Aqui, ó Ah, achei outros zentos Caraca, que bloco Tem que levar o Breno pra derrotar os zentos A gente mata os zentos É bom pra gente Ou tanto faz, na real Eu não tenho a menor noção O que vocês ganham Matando os zentos Então, eu tô vendo Aqui tem como fazer um bagulho de sangue De humano frio Um bagulho assim Eu não consigo ganhar nada com isso aqui Não dá pra fazer nada Além do One 3 Uh, achei o que eu queria Finalmente Opa, veio um já E o que você troca com Com O avô dos zentos Eu, quando Quando eu me transformo em slayer Eu ganho uma Eu ganho uma respiração Dessa aí, sabe Aí eu troco com ele E pego a respiração que eu quiser ser Tipo, eu posso escolher qualquer uma A que eu quiser virar Aí eu viro Tipo, aí eu escolhi a Bom A que eu sou atualmente Caraca, o One é chato, mano Meu Deus, mano O One é muito chato, na moral É, eu travei no One 3, velho Eu fiz isso em 2 minutos E agora eu não sei mais o que fazer, né É, eu não sei o que vocês fazem Pra eu ficar forte pra caramba Porque, tipo O meu forte pra caramba É, literalmente Eu tenho que ficar Matando o Rukodaki, velho Aí é fácil Tem um monte de Rukodaki É Bom, eu matei o One Matei o Rukodaki Caraca, Bruno Você é horrível, mano Você matou todo mundo assim, mano Friamente, velho É um One Poxa Nossa Boa, Tessive Boa Você tem sorte que não fiz Eu que matei, cara A fome, mano A fome, cara Tava com um de coração Bom Eu tô ficando pronto já, viu Só pra avisar Mas a gente serve muito forte, velho Tá, tipo, mano Acho que vocês estão dando uma bobeada bem grande Em me deixar ficar forte, velho Eu nem entendo onde você tá O único que sabe o Tessive desse Ele tá jogando pro outro time É, ele sabia mandar o real, né Agora não sabe mais não Pronto, agora eu tô forte Bom Hora de caçar Onizinhos, né Eu diria Hora de caçar Slebran Você não acha, não? Hora de caçar Onizinhos, eu diria, né Hora de caçar meus amigos Onizinhos, né Meus amigos, não Bom, hoje em dia, amigos Caraca Inimigo É, total Eu até conseguiria fazer a forma aqui do raio negro E tal, mas tipo, não funciona Porque a gente não é Slayer Cara, mas o raio negro é de Onizinho, velho Sim, mas não dá Porque a gente percebeu Ah, que foda Quanto que eu tô ajudando, deixa eu ver Nossa, que da hora Vou lá pro spawn Vem pro spawn aqui, meu Hezlerzinho Que da hora Tô rindo, pode ficar bem tranquilo Tô colando já Tô colando muito Acho que vem de boa, que eu tô colando total Tipo, eu tô colando 100% Se tivesse como colar 200%, eu tava colando 200%, eu juro por Deus Caraca, que foda, mano Você quer ver se eu vou mesmo? Quero Cara, eu tô tacando a enderpeel pra chegar mais cedo Eu tô indo voando Tá bom Uma hora eu te vou encontrar Eu quero ver se você tá forte O suficiente Agora eu já tô É, tá bom Tá, filha, pode o que acabei de ver aqui, né A gente não tá Cara, o que que eu tô vendo? O que que você tá fazendo, velho? Beleza Nossa, esse morreu pro Oniz Ó, Bruna, você tá com o Oniz? Mano, é que eu tô sem moro, eu tô sem nada, velho Eu perdi meus itens Caraca, mas você perdeu seu moro de novo E olha que eu te devolvi, mano Eu tava com fome Como é que eu vou recuperar a vida se eu tava com fome? Cara Meu Deus E aí, de boa? A Altecife tá comigo, galera A Altecife não tá forte De boa? Como é que você tá, mano? A Altecife? Como é que tu tá, mano? Eu tô indo aí, eu não tenho eletra Bom, você vai deixar por último, mano Tu tá fraco Eu Não tenho nada, mano Eu não sou nada Volta aqui Vem cá Você não quer lutar comigo? Volta Volta aqui Volta pra base Volta pra base Então vem, então, garotão Nossa, ele fez a respiração muito da hora, galera Que cara bom Que foda, né? Muito da hora, velho Me dá um monte de ataque a essa respiração Eu tô ligado Que que é isso? Da hora, né? Você é o Zenitsu? Não Que respiração é essa? Já chamas Nossa, o Rengoku é muito da hora Onde você tá? Menina da Dana Eu tô aqui no meio do negócio do Spawn Você tá com o Cap, né, mano? Não, eu tô no meio do bagulho do Spawn Na torre marrom lá, na torre marrom lá Pra ele me ajudar Tem que lembrar que você tá com o Cap, né, mano? Eu só tô respirando Acabei de sair daí, velho Caraca, outra Cap, mano, é sério Caraca, quantos Cap você pegou, mano? Tá, eu vou atrás Eu peguei dez Dez? Dez Nossa, tem uma legião de 5 Onismia vira atrás de mim Eu tô com fome Você já foi, já fez isso É, eu já morri de novo Nossa, que safe Boa, Bruna Chegou Boa, Bruna Achei vai chegar pra morrer Tá tomando dano, né? Caraca, não Não Ele falou que safe Você acha que ele tá tomando dano? Falando que safe Eu tô tomando bem Eu tô tomando dano Mas muito pouco, tá ligado? Beleza Rapaz, eu tenho um tecível aqui Mas o tecível Eu tava com fome, mano Eu ainda não falei nada Com fome, cara Não tem problema não, mano Caraca, o Bruna tá correndo já de novo O tecível Se você tivesse se aliado com o Johnny Em vez de se aliar com o humano Eu sou um Oni, galera Eu sou dois Você é um Oni e quer ser humano, né, mano? Exato, mano Eu quero que meu irmão me transforme em um humano de novo, mano Quem é teu irmão, por acaso? Não sou eu, não Você parece com ele? Será que essa é a reacanação dele, mano? Não, eu não sou, não Você morreu um Oni de novo, velho Eu tô sem nada Eu tô sem nada Eu fico com fome Eu ando dois metrinhos e eu tô com fome já Vocês estão arregaçando de quebrar a merda da minha armadura, mano? Nossa GG Nossa, mas o merda pegou a porquê Boa Matei o tecível sem querer Na respiração Foi mal o tecível, acontece Matei o Bruna Boa A Bruna te abandonou, amigo Dá tempo de honrar te fazer meu moto Valeu, Bruna Meu Deus, meu, eu tô ficando na frente do negócio Caraca A Bruna abandonou o Bruna total Eu tenho queimar o negócio Meu moto tá no seu modo Mano, a Bruna abandonou o Bruna total Ó essa espada de afiação Calma aí, Bruna Eu sei que você deve estar aqui do lado, mas Finalmente comida, ó meu Deus Pão Ó, Glória Deixa eu ver Que dó, mano Nossa, o Oni nesse modo é muito netado Não tem como Oi Foi mal o tecível Ah não, foi o Bruna Foi mal o Bruna Ufa Eu vou te ajudar Bom, galera Eu acho que Slayer realmente não é muito roubado Você não quer me dar um modo pra me ver o que você já é o PVP, mano? Um modo que você pegou deles? Hum, eu não peguei nenhum modo deles Eu acho que não vem pro meu envi Não é porque o modo fica invisível, na verdade Ah Calma aí Ô, você como Oni Tenta ativar isso aqui Deixa eu ver Tu ativa? Calma Ah, tu ativa Caraca Então realmente se vocês pegassem respiração Igual o Topline falou Vocês conseguiriam ter virado Tipo, uma respiração trovão negro, por exemplo Então, o problema é a gente pegar a respiração Que não tem como Bora, meu PVP agora Você quer mesmo? Quero Sem respiração, né? Que a gente não tem Ah, lá, lá, lá Ah, foi mal Ô, tá acabando meu efeito Calma aí Deixa eu reativar, né? Não, tranquilo, tranquilo Relaxa, relaxa Aqui a gente trabalha na humildade Vai, vamos lá Bora É que os efeitos duram muito pouco tempo Tá, tá o dano na regeneração Bom Cara, o teu modo é o único que me É o meu modo que eu te dei É o único que me dá dano, velho Tipo, vocês me davam muito dano Mas eu acho que não era quase nada Comparado, tipo, a um modo de Slayer, velho Modo de Slayer é muito absurdo Acho que o Oni só fica fora Se fizesse, sei lá, a espada do coisa lá Provavelmente Bom, ainda bem que eu fiz a espada, né? Ainda bem Cara, muito foda, na moral Ele teria como a gente fazer a espada, né? Sim Fazer a espada eu teria Mas não adiantaria muita coisa Vocês tinham que pegar um recurso Pra fazer a espada Tem... É um cascalho Vocês tinham que pegar E aí, top E aí, mano? Enfim, obrigado, Onis Mas dessa vez o Slayer venceu, né? Ah, eu achei muito roubado pra você Ué, vocês não fizeram uma espada? Vocês não ficaram forte? Não, mas é muito A questão não é a espada A questão é que não tem muito Que eu vou ler além do Oni 3 Verdade A gente não conseguiu Não tem primeira ouro Cara, vocês tinham força quanto no Oni 3? Na verdade, tudo foi contra mim Porque eu não tinha comida, mano Fala, fala Oni 3 tem força 3 Tá, eu tenho força 4 Vocês têm resistência? 4 Eu também Vocês têm velocidade? 4 Tenho 3 Vocês têm regeneração? Velocidade não muda muita coisa Regeneração, não Tá, eu também não Quantas barras de vida vocês têm? Duas e... Quase 3 É, meio foda Enfim, até o próximo vídeo É nóis Falou, tchau E foi Fazer o quê, né? Oni é fraco mesmo